Jornal Hoje, oferecimento Pós-Unifor, líderes que transformam, agora também, com cursos online. Olá, boa tarde. O relatório do orçamento propõe um valor de 5 bilhões e 127 milhões de reais para o fundo eleitoral em 2022. A proposta para o salário mínimo é de 1.212 reais. O comércio popular começa a semana do Natal de olho no pagamento da segunda parcela do 13º. O desmatamento na Amazônia ultrapassa os 10 mil quilômetros quadrados de janeiro a novembro. E a pior marca para o período é em 10 anos, segundo a ONG IMAZON. Uma nota técnica do Ministério da Saúde reduz para 4 meses o intervalo para aplicação da dose de reforço contra a Covid. E estabelece uma quarta dose para pacientes imunossuprimidos que passaram por transplantes, por exemplo. E ainda, sobe para 375 o número de mortes por causa do tufão high nas Filipinas. Países da Europa aumentam as restrições para tentar conter o avanço da variante Ômicron. Natal na floresta. Um presépio flutuante navega pelos rios da Amazônia. O Jornal Hoje está começando. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse hoje que aguarda receber documentos da Anvisa sobre a vacina da Pfizer para crianças de 5 a 11 anos. Mas a agência afirma que a decisão para essa faixa etária seguiu o padrão adotado desde o começo da pandemia. Transcrição e Legendas por Quarim